Bem, pessoal, dando andamento ao nosso evento, agora nós vamos receber o Robson Ferezinho. Ele vai falar sobre o case Changemakers Teams, o Hackathon. Seja muito bem-vindo, Robson. Boa tarde. Boa tarde a todos. Fernanda, parabéns pela palestra. Muito legal. Teremos um link aí com a minha apresentação também, isso que é interessante. Primeiro, eu quero agradecer o convite aí do PMI, o convite da Kelly, do Gino, da Michelle, para estar com vocês aí na tarde de hoje. E eu vou compartilhar com vocês um momento que nós vivemos aí recentemente. Recentemente, eu atualmente ocupo a posição de conselheiro de impacto social e da juventude para o PMI Global. Então, o meu objetivo é traduzir a estratégia do PMI Global para todos os capítulos do Brasil. E eu diria para vocês que o que está por trás hoje da estratégia que o PMI vem buscando e reforçando junto ao nosso país e a todo mundo é que boa parte das ações sociais, se elas estiverem vinculadas a um desenvolvimento de competências ou uma capacitação dos jovens, esse é um dos principais pontos focais que certamente poderão mudar o mundo a médio e longo prazo. O PMI entende a importância de uma ação social, quando nós falamos em uma campanha do agasalho, por exemplo, ou nós falamos em uma campanha de doações de alimentos, que são extremamente importantes para a comunidade local ali. Mas o PMI entende que no dia seguinte a pessoa tem fome e no ano seguinte ela tem frio. Então, o que está por trás das principais estratégias do PMI e como que nós enxergamos o impacto social diante das comunidades? Eu diria para vocês que é a educação, que é a formação, a capacitação de jovens ou de instituições, empresas, organizações da sociedade civil que trabalham com jovens. Então, de certa forma, se vocês que estão aqui possuem esse vínculo com jovens aí, que nós podemos falar entre 5 e 35 anos, certamente vocês estão alinhados com os objetivos estratégicos do PMI. É claro que todos esses projetos, eles são extremamente importantes, relevantes, especialmente para a comunidade local, para que a gente consiga, de certa forma, estancar aquela situação pontual. Mas o PMI enxerga na educação, na capacitação, na formação, uma das principais formas de nós mudarmos o mundo. E, diante disso, é que nós elaboramos, no último dia 24 de julho, um projeto que se chama Hakatun Social, voltado para teens, voltado para jovens. E é esse case que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Se vocês me permitem, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Por favor, me avisem aí, se vocês já estiverem visualizando. Já estão vendo aí? Perfeito. Muito bem, muito obrigado. Então, pessoal, o case que eu vou apresentar para vocês é o Changemakers Teams, que nós apresentamos e realizamos no último dia 24 de julho. Eu sou o Robson Ferezinho, sou conselheiro para o PMI Brasil, quando nós falamos em ações de impacto social e ações voltadas para jovens. E essa edição, ela correspondeu à terceira edição de um projeto maior. Desculpa, a segunda edição de um projeto maior, que ele é composto de quatro edições. Nós teremos uma nova edição no dia 11 de setembro. Mas essa edição, o Changemakers Teams Edition, que foi voltado para jovens entre 13 e 19 anos, ele correspondeu à segunda edição. A primeira edição nós fizemos com crianças até 12 anos de idade, e que foi um enorme sucesso. E nós fizemos um projeto parecido agora para jovens adolescentes entre 13 e 19 anos. Então, primeiro, eu queria explicar para vocês o que se trata um Hakatun. O Hakatun, ele tem uma relação direta com uma maratona. Isso se desenvolveu na época que, principalmente, as organizações de tecnologia, desenvolvimento de software, colocavam jovens para desenvolver uma solução ou um problema que eles enfrentavam no dia a dia ou diante das necessidades. E esses jovens maratonavam durante dias e até semanas até construir uma solução para aquele problema ou para aquela situação que a organização passava. E, normalmente, os jovens vencedores dessa maratona ganhavam prêmios ou eram designados a trabalhar nessa organização que promoveu esse evento. E isso vem ganhando muita força ao redor do mundo, mas muito mais também para outros tipos de frentes, e não só apenas para a tecnologia. E nós desenvolvemos aí, no dia 24, um Hakatun, que foi uma maratona com os jovens entre 13 e 19 anos. É claro que não foram dias, né? A nossa edição começou às 11 da manhã e terminou às 18 horas. Precisou-se iniciar às 11 devido ao fuso horário, porque foi um evento latã. Toda a América Latina participou. Então, por questões de fuso horário de México, Argentina, Equador, Chile, Brasil, o horário no Brasil ficou para iniciar às 11 horas da manhã. E, de certa forma, o evento hoje que nós estamos aí promovendo junto com o PMI DF também é um Hakatun. Fico muito feliz que vocês estejam comigo até esse horário. Eu entrei no evento no período da manhã, vi que tinha uma série de pessoas participando e fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo até esse momento. E vocês certamente estão participando de um Hakatun. É claro que não é uma competição, mas sim uma maratona de palestras importantes, de eventos, conteúdos, para que vocês possam transformar os projetos de vocês com maiores chances de sucesso. Esse evento, pessoal, ele contou com três ODSs que foram citadas há pouco na palestra da Fernanda. A ONU, ela desenhou 17 ODSs, e dessas 17, nós realizamos uma pesquisa com os jovens e eles entenderam que essas três que estão na tela, para eles, são as mais importantes, são aquelas que eles possuem maior interesse, que são igualdade de gênero, cidades e comunidades sustentáveis e ação contra a mudança global do clima. Então, os participantes, que eram jovens entre 13 e 19 anos, eles deveriam criar uma proposta de jogo ou um game que contribuísse com a reflexão, o entendimento ou com alguma situação em que ele pudesse resolver os problemas relacionados a um desses três, a uma desses três objetivos de desenvolvimento sustentável das organizações das Nações Unidas. Então, essa era a proposta do game, do Hakatun, desenvolver um jogo, mas eles não iriam fazer o jogo, eles iam simplesmente montar o projeto, o plano, através do PM Canvas. Então, eles puderam expor para a gente o problema e qual seria o jogo, solução para que os jovens pudessem refletir com relação a um desses três problemas. Os números do projeto, eles estão aqui na tela para vocês, ele aconteceu no dia 24 de julho, nós tivemos três patrocinadores, dois meses de preparação, utilizamos a plataforma Zoom, que é essa mesma que nós estamos utilizando hoje, e ela possui um formato de divisão em salas, e isso facilitou a interação entre os grupos. 65 profissionais envolvidos, voluntários envolvidos. Então, nós, além da equipe de staff, nós tivemos aí os mediadores, eu fui um dos mediadores do evento, junto com a ADA, que é a conselheira a nível América Latina para ações de impacto social e projetos de juventude. Nós tivemos uma série de mentores profissionais renomados no mercado, com certificações em gestão de projetos, para que pudesse apoiar esses jovens na construção da ideia, no desenho dessa ideia e na elaboração da apresentação dessa ideia. Tivemos uma banca de avaliadores com critérios muito bem definidos para que a gente pudesse determinar quem seria o campeão. Então, um dos conceitos do Hakatum é justamente essa maratona em que existe um viés de competição. Então, é importante que a gente determine aí uma equipe vencedora. Nós tivemos 392 inscritos em vários países da América Latina, quase todos os países da América Latina participaram, e 90 jovens foram selecionados, 45 do Brasil e 45 dos demais países da América Latina. Nos dias 22 e 23, que foram os dias que antecederam a esse evento, eles tiveram um momento em que nós explicamos como funcionaria o evento para eles no sábado, no dia 24. Eles tiveram uma sessão com o Design Thinking. O Design Thinking, vocês devem conhecer, é uma das metodologias mais bem utilizadas para desenho, criação, ideação e resolução de problemas. Então, eles tiveram um conteúdo de alto nível para poder exercitar esse conteúdo no sábado. Eles tiveram um treinamento também do PM Canvas, como gerar o valor através do Canvas. Se vocês estiveram aqui hoje à tarde, nós tivemos a palestra aí com o Finóquio, que é o criador do Canvas, uma das maiores referências em gestão de projetos e nessa metodologia. E também no dia 2, eles aprenderam como criar um pitch. Um pitch nada mais é do que uma breve apresentação no qual você tenta diante de júris ou pessoas que querem investir na sua ideia, no seu projeto, em como vender essa ideia para essas pessoas que estão assistindo. Então, eles já tiveram um overview bem legal de conteúdo, de capacitação, nos dois dias que antecederam o evento. Nós tivemos como Keynotes duas pessoas importantes, talvez a mais importante delas, o Tomás. Ele tem 22 anos de idade e é CEO de uma empresa que se chama TGA, no qual ele fundou aos 16 anos. Oi? Eu não estou te ouvindo, não sei se só sou eu. Pessoal, vocês me ouvem? Michelle, pode dar um ok aqui? Sim. Eu estou escutando aqui, Diogo e Maia falando. Ah, legal. Você também. Você também me ouve, maravilha. Ok. Então, um dos Keynotes foi o Tomás. O Tomás tem 22 anos e ele fundou a TGA, que é uma das maiores empresas hoje de desenvolvimento de games, de jogos, aos 16 anos. Então, foi muito legal a palestra do Tomás, porque os jovens tiveram a oportunidade de se espelhar em um CEO tão novo falando de algo que eles adoram, que são jogos, né? Jogos virtuais. E o Tomás, ele deu uma palestra sensacional, né? Ele possui a empresa aí com 50 profissionais espalhados em todo o mundo, sediada em Miami, e foi uma palestra de extrema relevância. A Samara Leal também foi uma das Keynotes, ela também apresentou, e ela também foi uma das juradas quando nós avaliamos os trabalhos de todas as equipes, né? A Samara, ela é cientista da computação, gestora no ecossistema Anima, é professora universitária, mestra, doutora em modelagem matemática, e trabalha com tecnologia no dia a dia dela, também bastante jovem, e que proporcionou uma palestra de extrema inspiração para esses adolescentes. Depois que nós tivemos um momento com os dois Keynotes, nós com tradução simultânea, isso que foi legal também, então o Tomás, ele falava espanhol e a Samara falava português, mas havia tradução simultânea para aqueles jovens que não dominavam a língua. Aí nós tivemos um momento do workshop no qual nós dividimos os jovens do Brasil com o Gino, presidente do PMIDF, e o Marcos Rojas, que falou com a equipe, com os jovens em espanhol. E eles tiveram uma sessão com esses dois conhecedores, especialistas da área, em como pensar em resoluções de problema e em como elaborar um canvas. Também tiveram a oportunidade de falar um pouquinho sobre o pitch, e foi nesse momento que os jovens conseguiram entender exatamente o que eles precisavam fazer, qual que era a ideia do projeto quando eles tiveram essas palestras aqui com o Gino e com o Marcos, e que foram assim de extrema relevância para o conhecimento deles. Eles já tinham tido uma sessão anterior na quinta e na sexta, e no sábado eles tiveram aí uma sessão com esses mestres aí do conhecimento sobre resolução de problemas e PM Canvas. Depois nós dividimos, né, em 15 times em português e 15 times em espanhol. Esses times, eles foram criados aleatoriamente, então, os times, eles eram compostos com quatro pessoas, houve times que ficaram aí com cinco devido à divisão ali, né, e eles foram criados aleatoriamente, então foi uma grande oportunidade de networking. As pessoas que caíram nos grupos, né, possivelmente não se conheciam. Cada time precisou escolher aí um objetivo para que pudesse trabalhar dentre os três objetivos de desenvolvimento sustentável que nós escolhemos para o nosso projeto. E eles tiveram duas horas para criar a ideia do jogo deles e desenvolver o seu pitch, desenvolver a sua apresentação. Todos os times apresentaram ao projeto, ao júri, né, e eles tiveram apoio de um mentor. Então nós tínhamos profissionais de extremo gabarito, competentes, com know-how em educação, certificados pelo PMI, para monitorar, mentorar esses jovens durante essas duas horas na ideação do problema, na construção do game e na elaboração do pitch, no qual eles iriam apresentar ao final. Esses mentores, eles tinham esse objetivo de orientar a técnica e a construção de projetos, manter a proximidade dos times, fazer com que todos pudessem participar ali, né, nós tínhamos jovens que, às vezes, havia uma discrepância maior de idade, então era papel do mentor fazer essa inclusão também social para que todos pudessem participar, ajudar com a comunicação, apontar possíveis gaps na ideia, aprimorar essa ideia e monitorar o horário e apoiar a apresentação do pitch, tá? E no pitch, o que nós avaliamos? Se os objetivos do game estavam alinhados ao desenvolvimento sustentável da ONU, a um dos três que foram escolhidos, avaliação sobre o conhecimento do problema eles precisavam primeiro fazer um mapeamento do problema, né? Aí sim, nós avaliamos o produto, o jogo, né, em si, que seria a proposta da equipe com seus atributos e diferenciais competitivos, a oratória da equipe que praticou isso junto com o mentor, então uma pessoa da equipe era designada a fazer essa apresentação para os júris e o material da apresentação. Alguns utilizaram slides, outros utilizaram algum tipo de animação, outros mostraram o canvas, então o design da apresentação contou. Cada um desses itens tinha um peso e um tipo de nota que seria atribuída dependendo do quão relevante ele atingiria com relação a esses itens. Então, a equipe de jurados recebeu um treinamento antes no qual eles pudessem fazer uma avaliação. E o interessante é que todos os jurados avaliaram todos os projetos, então, no final, para cada característica que fosse apontada, para cada um desses cinco itens, a nota da equipe era uma média entre a nota de todos os jurados, tá? Então não existia nenhum tipo de pessoalidade e como era uma média, existia uma série de jurados e isso não tinha como ser mais direcionado, né? E aí, nós tivemos quatro finalistas. As duas maiores notas do Brasil e as duas maiores notas dos países da América Latina foram para a final. Eles tiveram um momento com o mentor para refinar o pitch e fizeram uma nova apresentação a ir para cinco jurados apenas que não participaram da primeira sessão de júri. Esses cinco jurados, eles escolheram a equipe vencedora, tá? Então, basicamente, esse foi um projeto em que nós trouxemos os jovens para poder aprender e se capacitar e através de uma competição eles ficaram super empolgados, especialmente também com a premiação, né? Eles vão ter a ideia do jogo avaliada com a empresa TGA, que é a empresa do Tomás, que é aquele keynote jovem que eu comentei com vocês. Todos terão a oportunidade de fazer um estágio na TGA. Imaginem vocês, jovens nessa idade, tendo a oportunidade de fazer um estágio de algumas horas diárias na empresa do Tomás, né? Tendo todo o suporte e apoio para a construção de um projeto, de um game, né? Eles ganharam também a licença gratuita do jogo You Deserve, que é o primeiro jogo que o Tomás desenvolveu pela empresa dele, já lá quando ele tinha 16, 18 anos e que é um sucesso a nível mundial. Eles ganharam óculos de realidade virtual, 50 dólares para utilizar na Amazon e o certificado de participação. É claro que essas premiações, elas variavam entre a equipe vencedora, a equipe finalista e os demais participantes, mas de uma forma geral essas foram as premiações. Aqui tem uma foto de um kit da equipe vencedora que eles receberam recentemente. E quais foram os ganhos, os principais resultados desse projeto? Como eu falei, o PMI preza muito pela educação, pela capacitação, então a formação dessas novas gerações é um dos projetos, é um dos pilares do PMI. E a integração com jovens de sua geração em diversos países foi um ganho fantástico, então em alguns momentos eles interagiam com os jovens de outros países, nós criamos grupos no WhatsApp para que eles pudessem também interagir, trocar ideias. A oportunidade de networking foi fantástica, especialmente com relação às equipes, então a cada quatro ou cinco pessoas, jovens que formavam uma equipe, eles se tornaram amigos e de diferentes partes do país, e isso foi muito legal, a equipe vencedora até hoje tem reuniões com o seu mentor para falar sobre esse projeto, eles ficaram muito empolgados, o aprendizado com foco em planejamento e resolução dos problemas, então a gente criar esse mindset nos jovens, nas crianças, de primeiro pensar em um planejamento, primeiro mapear o problema, entender o problema, fazer um brainstorming de ideias para depois a gente partir para a execução, isso é algo que não tem preço, nós mesmos nos deparamos com situações em que a gente parte direto para a execução, quando é importante que a gente pare um pouquinho para planejar e para refletir. O mindset em gestão de projetos, a gente falou muito em gerenciamento de projetos, utilizamos o PM Canvas para poder passar para eles uma metodologia para a criação de um projeto, isso foi bem legal. Trabalho em equipe, incentivar o trabalho em equipe, os jovens nos dias de hoje, alguns deles são mais isolados, especialmente devido a questões de pandemia, questões de televisão, de videogame, de celular, então o incentivo do trabalho em equipe foi bem legal. Desenvolvimento da oratória e da comunicação, os jovens precisavam elaborar um pitch, praticar esse pitch e apresentar para os júris e nós entendemos que a prática dessa oratória é um ganho extremamente favorável para a carreira deles. Levantar a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é muito importante que os jovens conheçam esses objetivos e que eles entendam que a médio e longo prazo é a vida deles, a vida dos filhos deles que está em jogo, então isso foi um momento bem legal de reflexão para que esses jovens pudessem até levar para suas casas esses conceitos, levar para a escola e para os amigos. Oportunidade para 65 profissionais desenvolverem e apoiarem ações com os jovens. Os mentores, os avaliadores, o pessoal do staff, assim, a emoção e a comoção de ver aqueles jovens tão novos, apresentando projetos, falando de temas tão relevantes, sabe, não tem preço. Eu, como mediador do evento o tempo todo, em conexão com esses jovens, na apresentação, falando com o pessoal do staff, assim, por diversos momentos eu quase me emocionei porque, assim, é fantástico você ver, assim, o desempenho e o interesse que eles tiveram com relação a esse tema e essa maratona que nós fizemos com eles, né? Isso é impacto social na veia, né? Isso está no nosso DNA, impactar a sociedade através da educação, através dos jovens, isso é uma das coisas que o PMI mais preza e está em um dos seus pilares, tá? Muito bem, pessoal, esse foi o nosso evento, eu convido vocês a prestigiar e a divulgar aí o Changemaker Students, que será no dia 11 de setembro, uma nova edição, nós contaremos com jovens entre 19 e 25 anos, eles não precisam estar estudando, estarem em faculdade ou em graduação ou pós-graduação, mas é muito legal também que eles participem, porque será uma nova edição do Changemakers para jovens estudantes, tá? Pessoal, muito obrigado, isso, eu fico muito feliz em compartilhar esse projeto com vocês, porque foi um projeto, assim, de extrema relevância para o PMI, para toda a América Latina, e principalmente para os jovens que participaram, tá? Fica aqui o meu contato, sintam-se à vontade para me acionar, eu sou conselheiro a nível global do PMI, aqui para o Brasil, para ações de impacto social e ações voltadas para a juventude, estou super aberto aí para trocarmos mais figurinhas, muito obrigado. Muito obrigada, Robson, Kellen, você gostaria de uma palavrinha? Eu sempre quebrando o protocolo, né, Michelle? Ah, imagina. Ah, gente, é porque o Robson falou que ficou emocionado, né, em ver a apresentação dos jovens, e eu participei como uma das mentoras, né, e aí eu vou, vou até, estou me achando aqui, porque fui uma das finalistas, então, assim, foi fantástico, realmente, acompanhar aqueles jovens, e como nós dissemos, na verdade, nós aprendemos muito com eles, né, porque eles vêm com um dispositivo que a gente não tinha ainda, ou estamos aprendendo, e eles já nasceram com esse dispositivo, né, de sustentabilidade. Então, é só para corroborar mesmo, Robson, com o que você falou, que foi realmente emocionante, foi um evento fantástico mesmo. Legal, que bom, Kellen, fico bem, fico bem feliz, e muito grato por tudo, né, eu acho que foi muito legal. Obrigada, Robson, obrigada, Kellen. k self-tixo, robson, tem. que foi muito legal, ér o motivo, Tchau,